Olá, o meu nome é Irene de Jéssica Rolinski, sou associada há 11 anos. Eu conheci a obra através da minha filha, porque ela é uma menina muito religiosa e ela conheceu e já passou para mim também, já se associou e passou para mim. Essa obra aí faz muitas pessoas reviver sua fé em Cristo. A cidade de Palmeiras foi transformada com essa obra, Evangelizar é Preciso. Essa obra é muito bom, muito maravilhosa, que a gente fica feliz e transmita felicidade às pessoas, como a gente convive na cidade. Mesmo agora até eu estava assim um pouco triste, mas daí quando chegou aquele momento que eu liguei a rádio, comecei a escutar o Padre Ginaldo falando das Santas Chagas, da novena das Santas Chagas do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me ajoelhei e coloquei nas Santas Chagas de Jesus e logo tive a resposta. Se associe também nessa obra, Evangelizar é Preciso, nesse número que está aparecendo aqui na tela. Creio que daqui em diante essa cidade vai ser mudada, vai ter muitos mais sócios aqui para ajudar essa obra que é tão preciso. Viva o Padre Ginaldo Manzotti! Viva! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto